Esse cachorro aí é um cachorro muito esperto, todos os dias ele abre esse portão aí e sai, então eu vou mostrar pra vocês aí, o cachorro inteligente, a nova técnica dele. Detalhe, ele abre, quando tem outro cachorro, ele abre, o outro cachorro passa e depois ele vai. Tá aí, cachorro que abre o portão aqui, só uma sala, vídeo de aneiro, vídeo gravado, vou pegar do coração, família chave.